Olá, muito boa tarde, estou chegando com mais um esporte na área para você, claro, para te passar todas as informações do esporte piauiense, todas as últimas novidades e hoje a gente vai falar muito de judô, inclusive falar da nossa campeã olímpica Sara Menezes, que volta aos tatames no final de semana para mais uma competição, mas com novidade, viu? Você vai saber que novidade é essa daqui a pouco. Nessa mesma competição, a Sara não vai ser a única representante piauiense, vamos ter outro piauiense que vem se destacando muito nas categorias de base, é o nosso melhor atleta atualmente, o Emerson, que está numa briga também muito importante nessa disputa, que é o Troféu Brasil, que acontece no final de semana. E claro que não é só isso, tem as últimas informações da Copa Piauí Sub-21, já que tem rodado no final de semana, e claro que também tem ele, Antônio Emílio, com o quadro Recordar e Viver. Tudo isso agora, aqui no Esporte na Área. Bom, eu quero começar o programa no pique, então vamos falar dela no final de semana? Vai ser de presença da Sara Menezes, campeã olímpica em Londres 2012 nos tatames, viu? Mas vai ser com novidade, pelo menos agora no meio da temporada, que a Sara vai participar dessa próxima disputa. Olha só! Esse parece ser um dia comum para a nossa campeã olímpica, Sara Menezes, que segue dentro dos tatames treinando e dando o seu melhor. Mas, não é não. A atenção nesses últimos treinamentos tem sido redobrada, pois Sara tomou uma decisão importante e vai se colocar à prova nos próximos dias. As expectativas são boas, né? Eu me sinto bem preparada, bem treinada, bem focada. Agora mesmo é só esperar o dia da luta, que vai ser no sábado, vai ser nesse final de semana. Estou viajando amanhã e eu dar o meu melhor no tatame. Desde o começo do ano, ela tem disputado competições no peso de até 52 quilos, tendo conquistado um quinto lugar no Grand Ziland de Baku, um sétimo lugar no Grand Ziland de Paris, um ouro no Campeonato Brasileiro Regional de Judô, ouro no Grand Ziland de Cancun e também no Mundial da Modalidade. Menos de um ano na nova categoria, Sara Menezes resolveu enfrentar outro velho desafio, retornar à categoria menos 48 quilos, modalidade que a consagrou como a melhor judoca do mundo. Desde o início eu nunca quis mudar a categoria, mas aí eu fiz um teste e eu sabia que as possibilidades de eu ficar, as chances eram bem poucas, porque as meninas da categoria de cima é bem mais forte fisicamente, e eu sou muito pequena para a categoria. Então eu fiz um teste, fui tentando, fui tentando e resolvi realmente voltar para a minha categoria. Então não foi uma decisão difícil, foi uma decisão fácil, de certa forma? Sim, foi super fácil, para mim não foi difícil. Nesta categoria, Sara conquistou quase todos os títulos possíveis e passou nove anos representando o país. Uma decisão que pode mudar a vida dela no judô até Tóquio 20. O técnico Expedito Falcão acompanha de perto a nova trajetória da atleta que trouxe muitas alegrias para o estado do Piauí e para o Brasil. Nós tentamos trocar a categoria do 4-8 para o 5-2, mas ela não teve bons resultados e ela sofreu muito em relação à física, ao parte físico dos atletas a nível mundial. Então nós achamos melhor ela tentar retornar à categoria anterior. Então ela está fazendo um trabalho já com os dois meses, baixando de peso aos poucos, gradativamente, até chegar no peso da categoria. Então isso foi uma maneira bem responsável, bem disciplinada, para poder baixar o peso de uma maneira saudável. O retorno ao peso ligeiro vai acontecer justamente neste final de semana, na 16ª edição do Troféu Brasil, em Belo Horizonte, onde se reunirão cerca de 480 atletas, muitos deles que acompanharam toda a trajetória de Sara nas duas categorias. Ele reúne vários atletas da mesma categoria, do mesmo estado, então faz com que o evento fique mais forte. Então, como esse evento é uma das portas de entrada na seletiva olímpica, então nós temos o seguinte, luta o Troféu Brasil, ganha o Troféu Brasil, ganha o Troféu Brasil, aí você já está classificado automático para a seletiva. Se a comissão técnica exigir que ela faça a seletiva, ela já está classificada devido a ganhar o Troféu Brasil. Se a comissão técnica achar que pela parte técnica ela pode passar direto, não prestar a fazer seletiva e voltar a rodar a nível internacional, aí ela já faz o caminho natural, que é competir a nível internacional normalmente. Tá aí, Sara, de volta então ao Peso Ligeiro, a categoria até 48 quilos, onde ela realmente construiu essa carreira de 10 anos dentro da seleção brasileira e foi campeã olímpica, inclusive disputou essas três olimpíadas aí, disputando na categoria Peso Ligeiro. E vamos relembrar para você, desde agosto, que a gente vem falando dessa possibilidade aqui no Esporte Nário, o Expedito veio falar sobre isso logo depois do Mundial, também teve aí a Sara dando entrevista no mês passado e falando que já tinha feito pedido para a Confederação Brasileira de Judo para retornar a 48, então ela está só concretizando uma vontade, sendo sincero que ela já estava estipulando desde o começo do ano nas primeiras competições da categoria Meio Leve, que é a 5-2, essa categoria que a gente passou o ano inteiro falando da Sara, disputando um novo desafio realmente, mas era uma categoria que ela enfrentou desafios, não só desafios que ela já estava esperando e que ela não conseguiu uma adaptação quanto ela esperava, já que ela realmente estava esperando uma adaptação mais rápido. Não que a Sara não tenha conquistado resultados expressivos, a Sara está no top 10 do ranking da categoria Meio Leve em menos de um ano, então foi uma atleta que, apesar de ter medalhado em poucas dessas competições, mas ela garantiu um resultado expressivo diferente das adversárias. Na 4-8, esse retorno no Troféu Brasil, vocês viram o Expedito falando, é um momento importante, está valendo muitos pontos no ranking, caso a comissão da seleção brasileira ache ainda que a Sara mereça ficar na 5-2, ela vai tentar brigar por essa vaga na 4-8 no próximo ano, por esses pontos que ela está brigando no Troféu Brasil, vai enfrentar justamente as atletas da seleção brasileira, a Stephanie Oliveira, que está na 5ª colocação do ranking mundial, já da categoria 4-8, então é uma atleta que herdou a vaga dela e outras atletas em sub-21 que estão querendo essa vaga. Então a Sara entra nos tatames, não só para provar que ainda tem história para fazer na 4-8, mas para provar também que ainda é atleta de maior nome dentro dessa categoria no país, a gente vai ficar na expectativa, claro, quanto é esse resultado da Sara. Mas não vai ser somente a Sara aí que vai estar nessa competição, tá bom? Outros piauienses vão estar nessa disputa no final de semana, inclusive o nosso atleta quer revelação da categoria sub-18 e já começa aí a trilhar caminhos nas categorias principais, olha só. A 16ª edição do Troféu Brasil Interclube de Judô reunirá em Belo Horizonte neste final de semana os melhores judocas do país em busca de pontos do ranking nacional, um dos critérios de classificação para a seleção brasileira de 2018. Eu estou competindo muito esse ano, estou aproveitando esse ano imensamente para poder chegar nas competições bem preparado e chegar numa competição como essa, que é uma competição adulta e poder ter um bom resultado. Eu conheço vários dos meus adversários, alguns já foram campeões nacionais, tenho uma passagem internacional, então eu estou estudando muito os meus adversários e estou indo muito confiante, pois eu sei do meu potencial e vou botar em prática nessa competição. Entre 482 atletas pré-inscritos no Troféu Brasil, o Piauiense Emerson Silva tem apenas 17 anos e no ranking nacional está no quarto lugar na categoria de até 50 quilos. Significa muito, né? Como no judô, a partir do seu peso, você vai definir seu resultado, mas eu treino todos os dias para aumentar a confiança e chegar nessas competições na categoria de cima e conseguir ter um bom resultado. Como antigamente já veio tendo bons resultados na categoria de menos 55 quilos, então é hora de botar em prática e conseguir o melhor. Emerson se prepara para entrar dentro das principais categorias, o Sub-21 e Sênior. Essa disputa também vai ajudá-lo a se preparar para uma seletiva para a seleção de base que acontece no final do ano. Neste ano, o troféu terá peso maior, já que distribui até 145 pontos ao campeão no ranking nacional Sênior. Os líderes desta lista já estarão garantidos para representar o país internacionalmente em 2018. O objetivo principal é conseguir conquistar a vaga na seleção principal na categoria de menos 55 quilos, pois essa competição vai dar vaga para atletas da categoria Sênior chegar na competição na seleção principal. E aí, o Emerson, que vem no ano crescente desde a categoria Sub-15, encerrando o ano na Sub-18. E vocês viram, o Troféu Brasil vai ser um desafio importante não só por conta dos adversários. É um torneio que está reunindo todos os atletas da seleção brasileira principal, porque está todo mundo querendo pontos no ranking só para realmente garantir que vai continuar sendo atleta da seleção. Então, ele vai ter uma experiência totalmente diferente para um atleta de 17 anos. Mas também é um momento de mudança das categorias, já que ele vai ter que enfrentar essa mudança quando chegar na Sênior. Vocês viram o André falando. Ele é um atleta do peso até 50 quilos, está indo para 55. Então, ele está brigando por um novo espaço, apesar de ser o quarto colocado no ranking nacional da categoria até 50 quilos. Mas é um nome que realmente teve uma experiência muito boa esse ano, inclusive participando da Copa Sojipa, que é um torneio também tradicional no calendário nacional e que reúne atletas de dentro e fora do país e trazendo resultados bem expressivos. Vamos ficar na torcida também pelo Emerson aí. Bom, o esporte na área vai para o intervalo. Na volta a gente vai falar de futebol e da rodada do final de semana da Copa Piauí. Tchau, tchau.